É, a polícia civil prendeu Adriel Pereira Gomes, principal suspeito de matar a facadas e a Tuana Barbosa Mendes e Pedro Henrique Piauí Lindo da Silva, em Rio Grande do Piauí, a 379 quilômetros da capital. Adriel não aceitava a separação e a atual relação da ex-companheira. Tem um cara que, tem aqueles caras lá que dizem, não, a mulher não é mais minha, não vai ser de mais ninguém, né? Rapaz, só fica dois quando dois quer, mulher não é propriedade de ninguém, nem um homem também é propriedade da mulher. Só fica dois quando dois quer, não adianta, aí fica a gente insistindo. Não, relacionamentos acabam, começam novos relacionamentos, não é não? É, rapaz, isso é o maior bobagem do mundo. Agora não adianta você fazer uma merda, que é pra depois você estar respondendo na justiça. De que é a matéria aí, meus irmãos? Tony Black, olho de águia, já foi casado 18 vezes. Tony Black, voa alto, pia e amostra. Na cidade de Rio Grande do Piauí, um crime está chamando a atenção da polícia civil, que é a polícia que investiga. Lutana Barbosa e Pedro Henrique, os dois foram assassinados dentro da sua própria residência. Uma das vertentes que a polícia tem é que a mulher citada agora na reportagem Lutana, no passado, ela tinha um outro relacionamento. E o seu antigo relacionamento nunca aceitou a separação. E ele está sendo, sim, apontado como o principal suspeito de ter tirado a vida deste casal, que era um casal que vivia tranquilo. Mas, na noite da última quinta-feira, terminou sendo assassinado. Lutana, tinha dois filhos do ex-relacionamento. E, como falamos, o seu ex nunca aceitou a separação. Foi realizado pelo suspeito Gabriel. Já temos já indícios suficientes de autoria e materialidade do crime realizado por ele. Foi um crime, até então, feito motivado por... Foi um crime passional, certo? Ele executou a ex-companheira e o, então, companheiro que estava com ela, né, dentro da residência, onde ela se encontrava. Com imagens de Marulima, Tony Black, para a TV Antena 10. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.